Já quero até pegar esse gancho pra falar das novidades que vão acontecendo aqui, né gente? Você sabe que o sabor do Piauí, né? É, começa hoje, né Marina? Sabor do Piauí, gente, eita, ó! A gente vai rodar esse Piauizão todo com muitas delícias, com muitas novidades. Eu já vou chamar logo pra gente conferir o primeiro episódio da série Sabor no Piauí, viu? E a gente vai trazer experiências gastronômicas aí de várias cidades. E hoje a gente vai lá, sabe pra onde? Morro Cabeça do Tempo. Vocês conhecem esse município? Você conhece? É, Espartilha e Esparantina. Isso mesmo, pois a gente vai lá. Vamos lá em Morro Cabeça do Tempo conhecer as delícias e as curiosidades dessa região tão maravilhosa. Bora ver! Sabor do Piauí. Oferecimento Armazém Paraíba. Aniversário do jeito que a gente gosta. O Sabor do Piauí desembarca no povoado Gameleira, zona rural do município de Morro Cabeça no Tempo, onde o amor pelo umbu é passado de geração para geração. Quando criança, Domingos caminhava cerca de dois quilômetros para colher a fruta. Essa rotina fez parte da sua história. Mas, por conta de problemas de saúde, Domingos teve que interromper a caminhada. Mas um bu não ficou no passado. O aposentado plantou um pé da fruta no quintal de casa. Quando nós era criança, quando o mês de fevereiro, janeiro e até março, tinha muita dificuldade para a gente ter a comida em casa. Então, puxava, era o tempo dele. Aí a gente pegava ele. Era o nosso quebra de junho, era o nosso almoço. Só não a janta. Bem próximo da casa de Domingos, mora o sobrinho dele, que tem mais um pé de umbu plantado no quintal. E que simboliza o amor da família Viana pela fruta. Quando a gente nasceu por aqui, já era tirando umbu. Molecada. Nasce já falando umbu primeiro, né? E sempre tem, a gente come mais a fruta, vai tirando os baldos. E era mais na mata distante, dois quilômetros, em cima dos morros. E estrada ruim para andar. E a gente tomou essa decisão de estar plantando algum rascol. O que você costuma fazer com umbu, com a polpa? A gente faz suco, sucos naturais. Às vezes, por gosto, tem gente que coloca leite na polpa, faz suco. E faz o mousse, também a gente faz umbusada. Intitulado por Euclides da Cunha como a árvore sagrada do sertão, o umbuzeiro é também conhecido como imbuzeiro. A palavra que lhe deu esse nome é o imbu, de origem tupi-guarani, que significa árvore que dá de beber. Uma referência à sua característica de armazenamento de água, especialmente da raiz. Qualidade necessária para a sobrevivência nos longos períodos de seca no seu habitat natural, a caatinga. Esse é um dos pés de umbu mais antigos da região. Foi plantado há cerca de 100 anos e é conhecido como o pé de umbu do véio otávio. Está assim seco no momento, porque está repousando para daqui a uns dias voltar a florescer novamente e dar frutos. O seu otávio, um velho, que tinha aqui, plantou esse pé de umbu e logo depois ensinou para os meus tios, meus pais, que eram crianças, onde tinham o pé de umbu produzindo. Mas falando assim, que tem vários pé de umbu nativos, que são aqui nessa região, tem locais que tem pé de umbu ainda também nessa cidade. E também tem outros lugares que já morreram, já foram queimados. Então agora no momento nós temos um grande problema com as queimadas. Então nesse momento nós estamos também na ideia de fazer plantivos. Já tem muitas pessoas plantando, uma quantidade pequena, nos seus quintais e cultivando, mas a gente tem a intenção de fazer plantios em maior extensão. Boa parte dos frutos viram polpas e armazena um estoque que dura até a próxima safra. Por meio da polpa dá para criar alguns pratos deliciosos. E a dona Mari Leide vai mostrar o passo a passo de uma das sobremesas que a família viana mais gosta, o mousse de umbu. A receita são 200 ml de polpa de umbu, uma xícara de leite em pó e uma caixa de leite condensado de 395 gramas. A Mari Leide, que é a esposa do Augusto, faz algumas receitas com o umbu. E uma delas, a mais comum aqui na casa, é o mousse de umbu. E ela vai fazer para a gente aqui agora, explicar para vocês aí de casa como é que faz esse mousse. Vamos começar? Vamos começar. E a gente vai pôr tudo no liquidificador. Sim. E só? E só. São três ingredientes que dá para fazer? São três ingredientes práticos e fáceis e saborosos. Pronto, agora é só bater. Vai batendo. Vai batendo. Mas já é o suficiente para ele ir. Já está no ponto. Aqui já colocando a travessa, vai ficar igual esse aqui, bem consistente. Quanto tempo na geladeira, né? Sim. Vai umas três horas, por aí assim. Então, esse é o sabor do Piauí, aqui da região de Morro Cabeça no Tempo, degustada há anos, né? Essa fruta é degustada há anos aqui na região. E a gente vai ficando por aqui com essa delícia, com esse sabor do Piauí. Essa noite ninguém chora E ninguém pode chorar Que beleza A nobreza do tempo colônia Sabor do Piauí Oferecimento Armazém Paraíba Aniversário do jeito que a gente gosta Cursos online Sebrae Se inscreveu? Aprendeu? Destravou! Que delícia, né, gente? Que delícia, né?